A chinesa Lenovo anunciou a compra da alemã Mebion por cerca de 630 milhões de euros. Esta é uma das mais importantes aquisições no segmento de mercado dos computadores, depois da mesma Lenovo ter comprado os negócios de PCs da IBM há seis anos. E há quatro meses, a empresa chinesa assinou uma joint venture com a NEC Corporation para vender notebooks no Japão. A Lenovo é a quarta maior marca de computadores do mundo, com uma cota de mercado de 9,7% em 2010. A pressão sobre as margens está a forçar as empresas a procurarem aquisições e fusões com os rivais. A empresa vai pagar 231 milhões de euros ao principal acionista da Medion, Gerd Brachmann, por uma participação de 36,6%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.